A campainha de Sunnyside já tocou Por isso a Bonnie está oficialmente de férias de Natal Está quase a voar para o... Ai, vai! É, vai, Buzz Já toda a gente tem um plano de férias? Eu e o Rex temos andado a trabalhar no nosso perfil Num novo jogo na net O brutal Rex! Sou eu! Podes aumentar os meus braços? Oh, sim, aumentar? Ah, boa! Alinhas cabeça de batata? Lamento, malta, ele é só pra mim Vamos ter uma semana muito divertida Só nós dois! Comecei a dar Muito obrigado por terem vindo à audição Número 1, a ação Horrível A seguir? Péssimo A seguir Brilhante! Vim, a Bonnie! Nós vamos de férias Férias, férias Já vou, mãe Adeus, brinquedos Muito bem, malta Já podemos relaxar Viva! Estás pronto para perder as damas, Slinky? Quando os porcos voarem Na verdade, eu tive um tio que era piloto A sério? Não, a brincar Toma a tua mala, Barbie Podem pôr a minha bagagem aqui Oh, Ken! És emocionante! Fotografia? Diz protetor solar Protetor solar? Perfeito! Click, click Barbie? Ken? Woody? Ei! Vieram para o Aveio connosco! Que bem! Escondemo-nos na mochila da Bonnie Como é que vocês vieram? Oh, Ken! Isto é o quarto da Bonnie O quê?